Nós vamos ver agora a feira de artesanato que está acontecendo aqui na parte de baixo do Monumento do Marco Zero. Aqui já o banheiro para vocês irem se familiarizando com o local quando vocês vierem visitar. Então não acontece só esse evento de feira de artesanato, tem vários outros eventos que acontecem ao longo do ano. Uma delas e das principais que acontecem é a gastronomia no meio do mundo, que junta chefes de vários locais do país, das regiões e de outros estados e também de outros países. E acontece aqui uma verdadeira exposição mundial da gastronomia. São vários tipos de pratos, vários tipos de receita, de todos os tipos de alimento que vocês possam imaginar. E aí vem mostrando a culinária mundial e cultural de cada país, estado e região. Esse é um dos melhores eventos que acontecem aqui. A gastronomia no meio do mundo só acontece aqui na nossa capital, Macapá. Em especial aqui no Marco Zero do Equador. E aí vem mostrando o Brasil. Pessoal, tem muita coisa, coisas muito lindas Eu sei que eu não vou conseguir mostrar tudo Mas eu vou fazer um esforço de mostrar o que eu puder para vocês Eu já mostrei algumas coisas feitas de pena, de madeira, de sisal, de juta, de tecido Então já vi o diferencial ali que eu estava mostrando Que eram as imãs de geladeira feitas de barro Eu achei bem criativo e diferente Um imã de geladeira de madeira com o formato de um barquinho grande Está muito lindo aquele trabalho Os brincos de escama de peixe e pedras já aplicadas nas escamas É um trabalho maravilhoso também Ali os óleos de pracaxi também que eu mostrei para vocês O óleo de andiroba são retirados da natureza Que é bem comum usar aqui no norte como medicamento natural Aqui tem mais, olha, tem colares, brincos Feitos de sementes e de penas, de madeira A criatividade desses artesãos é infinita Eles usam muito o formato da natureza É bom que a maioria deles já tem a descrição do artista ou do artesão Vem com o telefone e o nome de cada criador Olha só aqui, essas camisetas também estão bem criativas Também original, diferente Com os apliques aqui Vocês vão acompanhando Que tem muita coisa ainda Aqui, olha que interessante esses colares Os colares são tecidos com barbante ou sisal Muito lindo Esses aqui feitos de semente Que trabalho bonito Eu espero que vocês estejam gostando Pois os trabalhos aqui realmente tem muita criatividade E muito bom gosto Olha só Cada coisa mais linda Olha esse broche feito de sisal Tem muita miniatura aqui Colares de brincos, estojos, pulseiras Aqui o telefone da artesã Que criou esses objetos aqui Tem quadros, cestos Essas aqui são as miniaturas Olha, esses aqui são os bombons feitos com as frutas daqui da Amazônia São as frutas mais diferentes que tem Esses aqui parecem ser imãs de geladeira Feito de madeira São pequenas casinhas Todos eles acompanham o preço, pessoal Esses aqui são objetos feitos de madeira São bombonieres São bombonieres Porta-trecos Caneca Pilão Vasos Braceletes Uma tábua de cortar alimentos São muitos objetos São muitos objetos Usar o monumento do marco zero Para fazer a porta garrafa Para fazer a porta garrafa Foi bem criativo Um mapa do estado Amapá Com desenho da fortaleza Aqui o boto Aqui o boto Compone o nome do artesão As bolsas são realmente muito lindas As alças parecem ser comum Mas tanto as bolsas como o chapéu parecem ter sido feitos à mão Talvez foi usado aqui Uma espécie de fibra Talvez fibra de coco Aqui são as malocas indígenas Todas feitas de barro Os mais variados tipos de vasos Bem exóticos Tanto no formato Como na pintura Aqui duas jarras Todo material Muito bom Aqui um barquinho Parece ter sido feito de roliça Aqui duas onças pintadas Feitas de barro Aqui dois suportes para bujão de gás Aqui uma estante Com duas prateleiras Parece ter sido toda esculpida à mão Muito bonito esse trabalho Aqui uma outra estante Com essa arara em cima Mas parece que essa arara não faz parte Não faz parte da estante Parece que está acoplada E esse porta revista parece que foi acoplado também Aqui um outro trabalho Bem diferente Todo feito de palitos de picolé Aqui quadros Porta retratos Porta lápis Todos feitos de madeira E dois barcos rivais ali Vasco e Flamengo Dividindo ao mesmo estante Aqui Tem esse quadro lindo Belíssimo Perfeito Esse quadro de um tigre Todo esculpido à mão Aqui dois barcos Aqui porta joias Porta lápis Uma variedade de materiais Feitos de madeira Aqui são os cipós São os cestos São os cestos né Foram utilizados cipó na fabricação do cesto Olha esse cesto lindo Para colocar pães Aqui o carrinho de mão Para enfeitar o jardim E o matapi ali Que está servindo como lixeira Aqui temos vários tipos de louças Feitas de barro Muito lindo esse trabalho Pratos, tigelas, panelas Todos os tipos de material Feito de barro As travessas Muito linda também Aqui essa barca Essa barca geralmente Ela é usada para Colocar sushi né Para servir o sushi Aqui tem os peixinhos Que são descansos de panela Todos feitos de madeira E aqui Essa estante Toda feita de madeira também Mais uma estante feita de madeira Que também está mostrando ali Que foi feita ali Com a mesma arquitetura Do monumento do Marco Zero Aqui bolsas, cestos Aqui as canecas Todas feitas de barro Com emblemas De times Vasco e Flamengo Aqui são várias fruteiras Uma mais diferente E linda que a outra Com essas pinturas exóticas Aqui são várias telhas Com vários tipos de pintura Muito bonito Para quem trabalha Com arquitetura Aqui esse barquinho Bem rústico Aqui são alguns vasos né Parecem ser feitos à mão Mas parece ser mais comum Já vi bastante desses vasos Tem aqui os animaizinhos Feitos de barro Pode ser pintado ou não E aqui embaixo Tem argila Para quem quer praticar Fazer suas primeiras peças A argila está pronta Aqui também tem essa dama Bem grande Muito bonita Aqui eu vou tentar mostrar O preço para vocês Para as famílias Que gostam de brincar Para os pais e mães Que gostam de passar um bom tempo Com a criançada Com os adolescentes Essa dama muito bonita Gente tem uma variedade Aqui de produtos Esses objetos Que eu estou mostrando agora São os objetos Feitos de argila Ou barro né Então alguns são pintados Outros não são pintados E aí vai muito do gosto Dos clientes Das pessoas que vão querer adquirir Aqui os caracóis africanos Está muito lindo esse trabalho Olha essas tigelas feitas de barro São muito bonitas Para utilizar mesmo Na cozinha como louça Muito lindo Aqui as índias Aqui os animais da floresta O jacaré Gente ainda tem muita coisa Eu quero mostrar para vocês Aqueles objetos Que estão para o lado de lá Eu vou mostrar daqui a pouco São os objetos Que foram utilizados O manganês Um dos minerais Que tinha em grande quantidade Aqui no nosso estado É um mineral muito bonito Quando ele é colocado Aqui no artesanato Os objetos Ficam muito bonito Feito com manganês Olha Esse é o manganês Essa parte escura Que está em cima Desses objetos Aqui feitos de barro Essa parte brilhosa Que vocês estão vendo Aqui as corujas São só de barro Mas tem vasos também Que eu vou mostrar Esse daqui São os jarros de barro Olha esse jarros Com essas pinturas lindas Pinturas exóticas Aqui pessoal Esses são os vasos Feitos com manganês Olha como o manganês é lindo Dá um brilho Um aspecto muito lindo No artesanato Aqui são os objetos Feitos com manganês Parece com ouro negro Ou diamante negro Aqui os vasos Cobertos com manganês Aqui algumas miniaturas De artefatos arqueológicos Aqui do estado do Amapá Então tem muitos produtos Que os artesãos usam Manganês Para dar esse aspecto bonito Aqui muitos animais Da floresta Em miniatura Também cobertos com manganês Aqui as miniaturas Do monumento Do marco zero Alguns servem também Como porta lápis Tem muita criatividade Nesse material Aqui miniaturas Também da fortaleza De Macapá Aqui pessoal As cuias Aqui ainda Vasos Miniaturas de vasos Com manganês Os pássaros Pousado nas pedras Com manganês E aqui o que eu queria mostrar Para vocês Olha as cuias Com essas pinturas De animais E aqui ela No seu aspecto natural Apenas com a borda pintada É dessa forma Que os índios Utilizam No aspecto natural Muita gente Também utiliza assim É um trabalho Muito bonito Aqui mais vasos Belíssimos vasos E em todas Essas peças Foram utilizadas O manganês O amapá Pessoal Já foi o estado Com maior quantidade Desse minério Para quem não sabe É do manganês Que é feito O ferro Essa é uma grande Importância Do minério Eu gostaria Eu gostaria Eu gostaria de trazer Mais vídeos Como esses Para vocês De artesanato Então assim que tiver Mais eventos Que envolvam O artesanato Eu vou tentar Fazer os vídeos Para vocês Está acontecendo Muitos eventos Muitos eventos Se eu conseguir Fazer as imagens Fazer as imagens O ano inteiro O ano inteiro Mas o melhor Evento de artesanato Que tem É quando Fecham a rua E se juntam Os artesãos E artistas Para expor Seus vários produtos De várias matérias-primas É um dos melhores É um dos melhores eventos Também que acontece É bem em frente A beira-rio Lá em frente A casa do artesão E eu já vou Deixando vocês Com essas Belíssimas imagens Dessas lindas Obras-primas Eu espero Que vocês Tenham tirado O máximo De proveito E já vou Me despedindo Agora no final Eu vou mostrar Ali Uma explicação Muito melhor Que tem Do equinócio Que está em letras Bem graúdas Então Tchau Né pessoal Até o próximo vídeo E espero Que vocês Tenham gostado Tchau 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 Tchau